Seja bem-vindo a este canal, o canal também está na Copa do Mundo E aí galera, vamos, para você que quer assistir os seus jogos pelo seu celular, pelo seu smartphone, tablet, computador, até mesmo Smart TV Estou desprovisando aqui esses links, esse site ao vivo, do Fox Sport TV Fox Sport TV Quando você abrir, clicar no link lá, aí que eu vou deixar na descrição e também nos comentários Vai abrir desse jeito aqui Aí vai abrir algumas propagandas aqui, alguns banners Um vai dizer que está pedindo para você baixar não sei o que, baixar antivírus, aí você fecha Um vai dizer que é vírus, aí você pode fechar, voltar e clicar no link de novo E vai dar certo, não se preocupe que não é vírus Mas é porque é só uma propaganda para poder lucrar, né? Ganhar alguma coisinha Então você vai vir aqui, aí você roda para baixo, aí está aqui o play Você clica no play Clica no play Espera carregar Você fecha aqui, você volta para fechar sua propaganda, ok? Já apareceu isso aqui Mas você pode fechar, você pode fechar Você pode fechar isso aqui Ok? Aí vocês cliquem no link de novo Aqui embaixo, aqui na descrição Aqui, aí ó Embaixo Aí você vai lá embaixo de novo Está aqui o play Clica no play Aí você fecha isso aqui Aí você dá o play Aí você vira o seu celular, né? Para ficar na horizontal Desse jeito assim E aí eu vou retirar agora aqui Para poder Que é da Esporte TV Da Fox Esporte TV Para não dar direitos autorais Então vocês Por favore Inscreva-se no canal Deixe o seu like Para poder liberar o link Ok? Compartilhe Aí com os seus grupos As suas redes sociais Para o seu amigo Aquele seu amigo que Que está no trabalho Para ele assistir pelo celular Pelo tablet Pelo smartphone dele Ou pelo computador Também pela Smart TV É isso aí Muito obrigado E tamo junto